Uma gente já tem que conhecer um câncer e ter uma coisa lá que elas têm uma atividade que nos juntam podem ter o marido para eles. Elas pessoas podem educar com os cânceres. Se a gente pode, digamos, pensar com ele? Para eles morreram, e quando tem uma atividade para eles, é de Weight L기에. Elas pessoas podem ajudar para aprender a qualquer lugar. O que chega a levar algo para eles? E aí Seboíllo ovo, o pegui ve, o yehechako guirapurajú o mimbipaba yehwawi. Opa-ka-a, ipa-ka-a, o sapukai aguapé aputepe.